Quantas horas? Seis e meia? Seis e meia. É. Bora pro Senai. Tá cedo. Tô atrasado. Não sei se eu perdi o ônibus. É. Aí vamos descobrir. Em breve. Se eu perdi o ônibus. Tô indo pro Senai. Ó. Bonito, né? O céu. Eu gosto. Acho que tem gente no ponto. Tem. Mas eu não sei se o ônibus já passou. Bacana. É. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Que bom dia. Boa tarde ou ó. Boa tarde ou in宗vio. Se estiver me gravando, eu denuncio, tá? Minha imagem. Dá bom dia, hein? Bom dia. O que a gente vai ter aula hoje? Confeitaria. Confeitaria? Jéssica, voltou? Voltou. Bacana demais, né? É, confeitaria hoje. Agora eu sou vlogger. Dá uma touca. Vamos lá, hein? Café. Dá uma aí. Fala. Você vê lá da roupinha? Vim. Coragem, tá? O que a gente vai fazer hoje? Não achei nem meu postilão. Desistir de procurar. Hum? Não achei nem meu postilão hoje. Desistir de procurar. Ah, né? Não pode brincar, ó. Ó, o menino do mal. Credo, Zé. Deu quantos pedaços de piscis de vocês? Muitos. Ah, eu comi uns oito. Não acho que eu comi... Por aí também. Foi pra caramba. A torquia é diferente? A torquia é diferente, Julião? É diferente pra caramba. Homens. Esse daí é pior, né? Esse aqui é pior? É pior. Por quê? Raso é mais forte. É, raso é mais forte. Meu cabelo não é grande. Você tá com a mochila, Pedro? Ó, eu tô de mochila. Eu tô de mochila, né? Eu tô de mochila, pô. O que? Oi, eu tô de mochila hoje. Esqueci, era pra guardar. Fica ali. E eu viro e falo assim, no microfone, pra todo mundo. Ó o que você tá vendo aqui, divide e multiplica. Aí o que você tá vendo, você vai lá de trás, falando. Você tá louco? Que isso? Fofoca. Trabalho pra todos. Toma, Camille. Muito obrigada, Jô. Pode gerir. Calma. Segura. Pode gravar, hein, Fih? Pode gravar aqui, tá bom? Calma. Claro. Claro. Nossa, isso suja é um pouco. Suja o quê? Não, mas fica gravando também. Bom, e os ovos aí também, né? Ah, claro. Tô participando. Eu vi o... Clara, olha o tanto de casca. Olha aqui. Cê é crime. Cê é crime. Não, a Clara não sabe trabalhar. Cê é crime, mano. Cê é crime. Cê é crime. Não, a Clara, velho. Ah, não. Eu... É... Eu tava indo lá, Brasil. Agora é grande. Ainda tem mais. Quer dizer, eu não tô vendo. Óbvio. Tem um cascão aqui, ó. Tem um aqui também. Tem um cascão. Olha aqui. A Clara é inimigo do trabalho, velho. Olha, mano. Eu perdi de vista. Eu perdi. Como é que vai realizar isso? É? Ah, não. Me recolha. Agora é esperar dez minutão. Enquanto isso, vai pesar o recheio, tá? Pesar o recheio, né, Joyce? Lava a vasilha, né, Pedro? Ah, não faço esse trabalho, não. Só eu fiz isso aqui no pão. Aí, ó. Vai tomando. Dois de leite. Tocam bolas. E... Faltou com tempo aqui. Cinquenta segundos, um minuto. Tô, não precisa ter quieto. Ó. Toma. Ficou assim, tá pronto. É pra você tacar na pão. Ô, Jéssica, você vai se inscrever no nosso canal? Ah, você se inscreve no nosso canal? Sim. Nossa, caralhada de hoje. É o Pedro, né? A situação final. Vai. Do Senai. Vai ser a frente de trigo normal ou a de carcela? Vai ser a... Não mostra a imagem dela, não. Ela falou que se inscreve, não que faz isso. Eu não entrego. Obrigada. De nada. Ô, Jéssica, qual que é? De... Duzentos e setenta que nós queremos aqui, ó. Vai ficar três horas, hein? É o ótimo forno do Senai. E se eu colocar num duzentos, tá ouvindo? Ó, tá aí? Foi. O segredo é falar, ó, tá aí. Desliga o trem. Nem a gente vai sair de fazer, mexer de novo. Ah, Jéssica, sabe por que você chegou? Tá? Agora não tem. Toma aí, come aí, come aí, come aí, come aí, come aí, come aí. Não passou. É, é um momento de tensão. Não foi isso, não. Você não vai abrir, não? Você vai descobrir. Você vai te bater? Ah, eu não sei o que quiser. O que é isso, Camille? O que é isso, Camille? Brincadeira, repreende? Sem muita pressa. Carnovol, né, viu? O que é isso mesmo, papai? Meu senhor, era piadinha. Meu senhor. Meu nome. Que cheiro. Pode pegar, velho, ó. O que é nosso? O de baixo. Ah, graças a Deus. Jogaram no esqueletão. Eu ia pegar pra você, né? Deixa eu ver, Camille, mostra aqui, mostra aqui. Onde que era, Camille, fora direitinho? O céu. Aperta a bolinha. Aperta a bolinha. Pedro, fica gravando. Eu não sabia, não. Eu nunca tinha chegado nessa parte, não. Tá bom? Chega esse aqui. Pega aqui, pega aqui. Rapaz, vamos coisar o beijo. Beber água. Isso é importante. Pega o cheiro, doidão. Me quebrou muito, velho. O que o Speed já teve que comer? Pode pegar. Aperte é a masira. Tchau, tchau. 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 Glória. Tchau, tchau. 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 Minha cara tá muito grande aqui nesse... Nó, tô com carão. A sua cara tá pequenininha. Mas a minha não tá ruim. Gente, esse povo aqui demora muito pra sair. Não tem aguento. Não tem ordem, não tem agilidade no processo de trabalho. O horário pra sair... 11h30, olha aqui. Demora demais. Desfogada aqui. Tô aqui esperando. Tô aqui esperando. Tô aqui esperando. Tô tão estranho, você vai ver isso? Tô tão tranquilo. Tô também. Né, prima? E aí, prima? Esse povo não tem agilidade no trabalho, demora aquilo. O horário é 11h30. Fala com isso, não é meio dia não. Tem hora de almoço. Não, a Brenna parece que mora aqui do lado, né? Eu vou chegar lá em casa 3h da tarde hoje. O lixo é bom. O lixo é bom? O lixo é bom. O Pedro se acha, galera. O Pedro, né? É, ele se acha bonitão. Você se acha bonitão, marroma. E o confeiteiro. É ser o top. Falou, Pedro. Falou, João. Tchau. Mas ele é o outro top mais legal que eu tenho. É, foi isso aqui o dia, então. A gente fez quiche e rocambole hoje, só. Até o próximo, então. Porque... Esse foi o primeiro, de verdade. Era bom eu olhar pra câmera, né? Show de bola. Tchau. 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 E aí